Dilma Rousseff começou 2015 sob pressão. Ela tomou posse no dia 1º de janeiro e um mês depois a oposição já defendia o afastamento da presidente da república. Não se pode falar em golpismo quando se pronuncia a palavra impeachment. A palavra impeachment está escrita na nossa constituição e portanto, por ser um tema constitucional, não tem que causar arrepio em ninguém. Se chegar o instante que a constituição tenha que ser cumprida, ela será cumprida. O clima esquentou ainda mais no segundo semestre. Em outubro, o Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas da presidente referentes a 2014. Em mais de 900 páginas, o ministro Augusto Nardes aponta 15 indícios de irregularidades. Segundo o tribunal, procedimentos adotados pelo governo afrontaram a lei de responsabilidade fiscal. Bancos estatais teriam sido usados para financiar políticas públicas, o que é proibido. Operações ocultas teriam distorcido o resultado fiscal em quase 40 bilhões de reais. O parecer considera grave a autorização por meio de decreto para gastos de 15 bilhões de reais sem previsão no orçamento e classifica como evidente a responsabilidade direta de Dilma Rousseff sobre as chamadas pedaladas fiscais. Nós temos um caminho pela via dos políticos, que é o impeachment, através da democracia representativa prevista na nossa Constituição. A Advocacia Geral da União nega que o Executivo tenha violado a lei de responsabilidade. Segundo o governo, o TCU reprova agora o que considerou legal no julgamento das contas de outros presidentes. Involuntariamente o tribunal joga lenha na fogueira daqueles que querem o jogo baixo do impeachment. Não houve infração à lei orçamentária porque não houve desvios do orçamento para atividades não autorizadas ou qualquer vantagem pessoal que Dilma tenha levado com as contas do governo. Desafio aqui qualquer integrante da oposição que venha dizer que na aprovação dessas contas há mais do que um erro formal, tão somente. O tribunal aprovou uma recomendação, um parecer prévio. A palavra final será do Congresso Nacional. O parecer do TCU chegou ao Congresso e foi direto para a Comissão Mista de Orçamento. Mas o relator, na CMO, contrariou a decisão do tribunal e recomendou a aprovação das contas de Dilma Rousseff com ressalvas. O julgamento final ficou para este ano. Quando recebemos a indicação do tribunal de contas, mesmo por unanimidade, sabemos que houve uma questão certa, em algum momento, alguma questão política que houve a unanimidade por uma disputa que foi até a justiça, mas nós temos, por outro lado, eu diria, as demais instituições que contestam o que o TCU está falando. Então nós temos que ponderar. Então nós analisamos todos os ângulos, todos os aspectos, mas nunca fugindo da nossa Constituição. Dilma Rousseff também enfrentou resistências na Câmara. No início de dezembro, o deputado Eduardo Cunha aceitou um pedido de impeachment contra a presidente. Ela teria cometido crime de responsabilidade ao editar seis decretos no valor de R$ 2,5 bilhões, sem previsão legal. Não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. E o senhor continua na presidência da Câmara? Claro, continuo perfeitamente. Vou presidir todo esse processo. Em uma votação tumultuada, a Câmara elegeu uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment. A maioria era de deputados da oposição. A base aliada foi ao Supremo Tribunal Federal e questionou a escolha. No último dia de trabalho do Judiciário, o STF decidiu anular o andamento do processo na Câmara. A Casa agora terá que fazer uma nova eleição. Desta vez, a escolha será por voto aberto e sem chapas alternativas. Isso deve acontecer na volta do recesso parlamentar em fevereiro. Uma vez instalada a comissão, a presidente Dilma Rousseff será notificada e terá dez dias para apresentar defesa. Em cinco sessões, a comissão especial deve produzir um parecer pela continuidade ou não do processo. O documento segue então para o plenário da Câmara. Se dois terços dos deputados decidirem pelo impeachment, o processo vai para o Senado. Nesse ponto, outra mudança definida pelo Supremo. Por maioria simples, os senadores podem barrar o pedido. Mas caso ele seja aceito, a presidente será afastada do cargo por até 180 dias. Para passar no plenário, o impeachment tem que contar com o voto de dois terços dos senadores. Se Dilma for condenada, quem assume é o vice-presidente Michel Temer. Se absolvida, ela volta ao Palácio do Planalto.